Como positivar corretamente a família Vodol e Vodol Prevent no ponto de venda? Primeiro entenda as diferentes indicações. Vodol Tratamento é um medicamento e trata de diferentes tipos de micoses. No ponto natural, Vodol deve estar na categoria de antimicótico, com planograma sempre iniciado pela apresentação creme, depois pó, spray e aerosol. Importante posicionar Vodol sempre ao lado dos principais concorrentes. Importante! Não positivar Vodol Tratamento na categoria de desodorante para os pés. Com a categoria correta desabastecida, o cliente pode entender que o PDV não possui a marca, gerando perda de venda, além de induzir ao uso incorreto do produto. Vodol Prevent. Desodorante de uso diário para os pés com ação antisséptica. No ponto natural, Vodol Prevent deve estar na categoria de desodorante para os pés, com planograma iniciado pela apresentação pó sem perfume, depois relaxante, esporte, aerosol e o creme hidratante. Sempre ao lado dos principais concorrentes. Importante! Não positivar Vodol Prevent na categoria de antimicóticos e ao lado de Vodol Tratamento, pois pode gerar a perda de venda e o uso incorreto do produto. Vodol Prevent é um cosmético, não trata micose. E qual a orientação para pontos extras? Expor os produtos em prateleiras separadas. A utilização de MPDV reforça a indicação de cada família. Em negociações de apenas uma prateleira, priorizar a exposição de Vodol Tratamento, maior mercado. Vodol e Vodol Prevent. Foco no sell-out e boas vendas!